Bom gente, tudo bom? É o seguinte, estamos aqui no Aviator, tá cara? Tô com uma novidade que eu quero apresentar pra vocês, que tá dando muito certo comigo Uma estratégia bem simples pra aplicar, não tem segredo Isso aqui vai salvar o nosso fim de semana, vai salvar a pizza da noite, enfim Isso aqui vai ajudar muito E essa estratégia é bem simples, tá pessoal? Que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho com banca alta e banca baixa, tá? Mas funciona com qualquer valor e vocês vão entender como funciona A plataforma que eu tô utilizando é nova, lançou recentemente Tem poucos jogadores e eu vou deixar fixado aqui nos comentários só pra vocês, beleza? E pessoal, é o seguinte, antes de a gente começar, deixa eu explicar como que funciona A gente vai trabalhar com as duas bets A gente vai trabalhar com a bet de 100 do lado esquerdo e com a bet de 20 do lado direito O lado esquerdo vai ser a nossa segurança Então a gente vai fazer o retiro, tá? Do lado esquerdo, batendo 1.50, certo? E o lado direito a gente faz o retiro Batendo 10x, 20x Aí a gente faz o retiro do lado direito, tá? Mas eu vou mostrar aqui na prática pra vocês entenderem melhor como funciona Como eu consigo ter resultado todo dia Como que minha banca tá com 3.500 de saldo Eu vou mostrar aqui na prática pra vocês como eu trabalho e como eu consigo viver Através aqui do Aviator Aplicando esses sinais, pegando vela alta e tranquilo Essa aqui foi uma vela muito boa Que a gente devia ter participado e a gente não conseguiu Que eu tava explicando, mas tranquilo Vai vir bastante vela alta e a plataforma é tão boa, pessoal Que vem vela alta, ó, sempre, ó 27, 11, 13 Essa de 13 eu peguei agora há pouco, ó 23, 12 Então só pra vocês verem Ó, só pra eu explicar como funciona Já coloquei aqui, ó, 100 do lado esquerdo E 20 do lado direito Ó, o lado esquerdo eu já posso fazer o cash out Batendo 1.50 Galera, batendo 1.50 A gente já faz o retiro E o lado direito a gente vai deixar subir Deixa subir, tá? Porque se perder o lado direito não tem problema Você já recuperou através do lado esquerdo Então não se preocupe Não tem por que ter dor de cabeça E a meta é bater 10x de vela Olha só, pessoal Ó, ia quase que bater o 10x Ó, vamos repetir o processo? Vamos lá É que já já vai começar a vir vela baixa Vai começar a vir vela de 1.0, 1.10 Então vai atrapalhar aqui o nosso processo Aí a gente vai ter que trabalhar com calma Tem que aguardar um pouquinho Isso é normal 1.50 Ui, eu fui clicar O jogo já fez o nosso... A nossa perca aqui Não tem problema, tranquilo É um jogo de paciência, né, pessoal? Vietro, vocês sabem como funciona Tem que ter paciência Trabalhar com cautela E saber o momento exato Que você vai colocar uma vela alta Vai conseguir fazer o retiro Então joga um pouquinho Que trabalha com paciência, né? Ó, eu fiz o retiro aqui do lado esquerdo A gente fez uma recuperação aqui, tranquilo Agora vamos aguardar um pouco Pra gente pegar a vela alta Bom, pessoal A gente aguardou passar algumas rodadas Então agora a gente pode sim Fazer o nosso... Nosso pé de meia aqui agora Tá bom? E bom Você tem que estudar o avieto Antes de começar a jogar Pessoal, isso é fato, né? Aqui a gente tá trabalhando Sem sinais Sem inteligência artificial Nada disso Aqui a gente tá trabalhando Conforme as sequências Conforme as últimas rodadas Então A gente tá sempre estudando Sempre Vendo alguma forma aqui Pra conseguir Ter resultado Então vamos lá Vamos lá que isso aqui, ó A gente vai salvar o nosso dia hoje Beleza? Teve bastante vela baixa aqui, ó Muita vela baixa Teve uma inclusive agora Que a gente conseguiu Não conseguiu Ter nenhum resultado Mas isso faz parte Isso é sinal Que tá vindo uma vela gigantesca Então vamos ter paciência Vamos ter cautela Que a gente vai sair aqui desse vídeo Forrando bastante Vamos lá, pessoal Teve uma vela baixa de novo Vou colocar 200 do lado esquerdo E vou colocar 50 do lado direito, tá? Isso aqui que eu vou fazer, pessoal Só uma recuperação segura Pra eu ter a nossa banca de volta Como era antes Vamos lá Vamos lá Tá? Tá legal Deixa subir Sem pressa Tranquilo Vou fazer um retiro aqui De 400 do lado esquerdo Tá? Retirei E o lado direito A gente vai deixar subir Vamos lá Deixa subir Opa, opa, opa Vamos fazer o retiro aqui 1 2 3 Ó Vai bater 10x Vai bater 10x, pessoal Olha o que eu tô apresentando pra vocês Boa Fiz o retiro Maravilhoso, galera 4 mil de banca aqui nesse vídeo Trabalhando conforme as sequências E isso aqui tá melhor que sinal Aproveita que o Avetor tá bom demais, galera A gente conseguiu fazer a recuperação E ter o nosso lucro na vela de 12.21 Que coisa incrível, galera Ó Aproveita Isso que eu falo pra vocês A plataforma tá fixada nos comentários E agora é com vocês, meus queridos Tchau, tchau, pessoal Agora é só ir pro churrasco E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau